Começou a segunda divisão do campeonato paraense com uma chuva de gols Teve 2 a 0 do Cametá em cima do Santos de Mojú A estreante Esmak também fez 2 a 0 no Sport Belém 36 gols em 11 partidas Não interessa se vai tomar gol, o interesse é fazer gol Então teve gol, foram 7 gols, isso aí Se o placar ficar 4 a 3, ótimo, eu prefiro ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0 Com essa filosofia quântica, o Sport Real fez 4 a 3 na estreia sábado No campo do Centro de Treinamento da Juventude, o Seju Para a tristeza do Gandula, que é goleiro da base do derrotado Vila Rica Vila Rica, o melhor time da segundinha Deixaram o goleiro aqui para não deixar a bola passar de um lado para o outro Isso porque a partida foi ao mesmo tempo que Pinheirense e Tiradentes no campo vizinho 3 a 2 para o general da Vila, suado São 53 anos de futebol que eu já passei de sufoco na minha vida O Seju recebeu 5 dos 11 jogos da primeira rodada Mas por aqui não tem lugar para torcida Por isso o Gandula deu até sorte de acompanhar de perto seus colegas Parentes, amigos e até jogadores dos times em campo Ficaram do lado de fora A gente está na lama e no mato Subi 20 de Tiradentes? Sim Eles não te aproveitaram? Não, eles subiram, mas subiu a maioria aí Meu filho joga aí Ele errou muito já hoje ou está bem? Não, ele está no banco ainda Está no banco? É Não errou então? Não errou Gastalha ali, pequenininho ali, landozinho Não, não pode estar torcida Aqui é só comissão técnica, imprensa e diretoria dos clubes Se a prefeitura estiver com protocolo em dia E os estádios estiverem com seus laudos Sim, pode haver público, sim A dificuldade maior é estádio Porque desses 23, acredito que 6 Estejam em estádio, mas não estão com os laudos Assim foi o pontapé inicial de quase 300 jovens Que em geral jogam de graça Em busca do sonho de se tornar atletas profissionais Para a gente que está do lado de fora Resta esperar que vença o melhor De preferência, sempre com essa chuva de gols Obrigado